A mensagem de hoje é interessante porque quando eu comecei a escrever, eu pensei que estava falando para mim mesmo sozinho. E a assinatura é pela primeira vez que Emmanuel é que assinou embaixo. Diz a mensagem de hoje, dia 16 de março. Quando vocês se reúnem para louvar-me e me adorar, é o único consolo que eu tenho. Diz ele, tudo é tão lindo, tudo é tão belo quando se trata de filhos obedientes a mim. É assim que eu mais gosto, porque vocês são os únicos que vêm fazendo a minha vontade. Ai, se não fossem vocês, já tinha dado um basta a esta raça que vem me envergonhando. Não basta fazer eu sofrer e ainda zombam de mim. Como se eu não fosse ninguém. Sim, porque quando me dizem corpo de Cristo, por detrás o diabo fica rindo, fazendo como ele quer. E os meus representantes já não sabem o que estão fazendo. É uma ordem que vem do Vaticano, que de mim já se desligou. Lá nada mais me resta. Agora é aqui contigo, meu filho Pedro II, que posso me desabafar. Porque já não aguento mais ver tanta imundície, tanta desordem e mutariedade de pessoas vindo a morrer por falta de solidariedade. Meus filhos queridos, quando vocês se reúnem em meu nome, para louvar-me e me adorar. É o único consolo que eu tenho nesta hora, por ver tanta adoração com o máximo de respeito para comigo. Levantaram-se de suas camas e me agradecer em primeiro lugar. Só posso dizer, filhos meus, eu vos abençoo um por um, para que quando chegar o momento de vos tirar do meio desses homens e mulheres perdidos, que já não suporto mais, daí sim eu posso dizer, vinde bendito de meu Pai, para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículo 34. Porque souberam repartir o vosso alimento comigo. Bem na hora em que eu estava com muita fome, justamente com os outros meus irmãos, que já não sabiam mais o que de fazer, porque estavam sendo enganados por falsos pastores. Muitos desses são pessoas que pouco conhecimento têm dos meus direitos. Por isso, eu perdoo no momento que for para separar os bons dos filhos ingratos, que pensavam que eu não iria fazer como está escrito pelos meus profetas. Agora a minha hora vem chegando para dar-vos tudo o que eu prometi. Filhos meus, Emmanuel, é a primeira vez que essa assinatura veio para mim. Pode sentar. É uma coisa interessante, não é? Deus mostra o poder dele através de sofrimento. Porque é no sofrimento de uma pessoa que ele mostra a sua grandeza. Esse caos que vocês viram através do programa, de minha pessoa, no meu modo de pensar, ele diz, meu filho, eu deixo chegar a esse ponto para mostrar quem eu sou. O caos que vocês já conhecem, porque é bíblico, Jó foi a pessoa de fé e que fazia toda a vontade de Deus, como eu, 42 anos, fazendo a vontade de Deus. Tudo que ele me pede, eu faço. Eu posso deixar até de comer, mas deixar de obedecer, não. Então, o que é que acontece? Um caso estranho. Não só foi a primeira vez, foram vários. Mas, essa vez, foi um caso estranho. E o que é que aconteceu? Meu filho, já que nem os teus parentes, nem as pessoas, não acreditam em ti, Então, ele deu essa prova de certo. Ele disse, né, que eu não vi. Diabo, tu pode fazer tudo o que quiser com ele, mas não mate, como foi o caos de Jó. O que é que deu? O que aconteceu? De repente, meu sangue começa a desaparecer. E eu, cada vez ficando mais fraco. Então, o Vitor, ele que entende bem dessas coisas, ele me deu um soro com a vitamina. Adiantou pouca coisa. E, depois, no outro dia, ele deu mais outro soro. Mas, pouca coisa adiantou. Mas, antes disso, do Vitor fazer, eu disse, meu Deus, eu peço para tantas pessoas, por que que eu não posso também ver o que é que eu estou tendo? O meu sangue está indo embora. Me ajoelhei na frente do Santíssimo e disse o Senhor, o que é que eu estou? O que é que está acontecendo comigo? Aí, ele disse, meu filho, toma este remédio, porque isso é um verme que está chupando o teu sangue. E eu, então, foram três frascos que eu tomei um dia, outro dia, e outro dia. E, daí, depois que o Vitor fez tudo aquilo, nada adiantou. Então, ele, que entende bem, ele veio tirar o sangue do meu corpo e levar para o hospital onde ele trabalha, em Itajaí. E lá, eu não sei como é que ele... Eu não entendo. Ele ficou apavorado lá, porque o médico perguntou, como é que esse homem está em pé? Eu gostaria até que o Vitor... viesse explicar, que eu não entendo, se for possível. Se o Vitor estiver por aí, explica a situação que eu estava. Isso, para vocês verem o poder de Deus, porque, se não fosse Deus, eu já daria amor dessa hora. Eu vou dar o meu testemunho de fé, então. Não é porque sou neto, aqui eu vou levar mais o lado profissional. Eu sou enfermeiro, trabalho no SAMU já há seis anos, passei por vários hospitais, já vi muita coisa, já vi muito milagre, já vi muito acidente, muita morte, enfim. Mas o do voo não tem como negar, é simplesmente negar, ver o que acontece com ele. Acompanhando desde o quadro diabetes, fazendo quadros altíssimos de hiperglicemia, aumento do açúcar no sangue, deixando qualquer pessoa inconsciente, ele sempre estava de pé, sempre conversando, um pouco mal, mas sempre em pé, sempre conversando. Deus nunca abandona ele em hipótese alguma. E nesse quadro que se passou agora essa semana, foi o seguinte, o ser humano, ele tem cerca de quatro a nove litros de sangue circulante no corpo. Isso vai depender do porte, do tamanho do indivíduo. Bem, qualquer protocolo dentro de hospital, para uma pessoa que está perdendo sangue, é endoscopia, bota um tubo na boca, e vai uma mangueirinha até o estômago, quando o médico suspeita de hemorragia digestiva alta, ou, por outra via, por baixo, quando o médico suspeita de hemorragia digestiva baixa, no intestino. Isso é para a pessoa que perde sangue. Se não é nenhum caso óbvio, de acidente, que a pessoa teve um corte e está sangrando pela ferida. Enfim, o vô sumiu o sangue sem ter hemorragia nenhuma, sem ter sangramento nenhum. Então, alguma coisa dentro dele estava tirando sangue. Não adianta infundir sangue para uma pessoa que tem verme. Aumentar o sangue para o indivíduo que tem verme só vai fazer o verme crescer. O verme não vai sair e vai continuar tirando sangue dele. Então, tudo foi passo a passo como Deus quis. Nada foi por acaso. O tio Alex, o filho mais velho, insistia, não, vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital. Ele não tinha, não tinha, ele não estava errado, mas também não tinha totalmente a razão. Por quê? Porque com o vô, não acontece como a gente quer. Acontece como Deus quer. Felizmente, ou infelizmente, é assim. Não adianta eu chegar aqui, eu vou, é assim, é agora. Não. Ele tem que vir aqui e pedir para Deus primeiro. Enfim, não adiantava o vô, em primeiro momento, ir para o hospital tomar sangue, porque não tinha se descoberto ainda o que tinha dentro dele. Então, primeiramente, ele veio aqui e pediu para Deus. Deus passou albendazol, que é um antiomíntico, que tira certo tipo de bactéria do corpo. Isso limpou os vermes dentro dele. Certo? Mas ele já estava num quadro de anemia profunda. Anemia profunda é um quadro de... Um indivíduo perde sangue. A pessoa perde partículas ou propriedades do sangue. Aí, no caso do voemácias, que os vermes acabaram sugando dele. O quadro de anemia profunda, a contagem de hemácias no sangue da pessoa vai de 4,3, 4,5, dependendo do laboratório, até 6. Isso é o quadro de normalidade. De 4,5 até 6. Contagem em milhões de hemácias por ml. O voo estava em 1,19. Então, é muito abaixo de que qualquer pessoa pode passar. Isso é um quadro de anemia profunda. Qualquer pessoa, né? Estaria de cama, estaria inconsciente, etc. O voo continuava em pé. Então, lá no hospital, hoje em dia, discutia isso aí. O que fazer? Submeter o voo a exames, exames sérios e tal. E, de repente, tem um processo de cirúrgico para descobrir por onde vem esse sangramento. Não é fácil explicar lá no hospital que se trata apenas de vermes, né? Até mesmo porque eu sou um mero enfermeiro. Mas tá, o médico lá é um grande amigo meu, conhece o meu trabalho, sabe que eu trabalho sério e acabou. aceitando. Foi feito lá na hora, três concentrados de hemácia. Três bolsas de sangue lá, de 380 ml aproximadamente. Isso já começou a repor o voo um pouquinho. Isso é apenas um milagrezinho que acontece no dia a dia. Isso é só o mínimo. Assim, a gente pode atestar a cada minuto um milagre a mais. Outro exemplo, né? Quando eu estava aqui conversando com o voo, o voo toma um medicamento chamado micardes, que é um medicamento à pressão e junto vem hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, para quem não conhece, é um diurético. Ele elimina muita urina para diminuir a pressão arterial. Lá na bula do medicamento, diz possível perda de potássio. A pessoa urina muito, perde potássio, que pode deixar a pessoa assim fraca como votava. Então, na hora eu desconfiei. Bom, pode ser ou anemia, mas não tinha muita cara, mas pode ser perda de potássio. Aí vamos fazer uma coleta de sangue. O sangue fora da veia, ele coagula, ele não presta mais para o exame de sangue em, no máximo, no máximo 10 minutos. Alguns livros falam que até 8 minutos ele já coagula. Então, vamos pegar um número médio aí. 9 minutos. Em 9 minutos ele coagula totalmente. Tá? E não presta mais para o exame. Eu não ia levar o vô até lá no hospital, então eu vim fazer a coleta aqui em casa. É. Eu fiz a coleta aqui na casa do vô, entrei dentro do carro, o Alexandre, o filho do tio Alex, foi junto comigo. A gente saiu daqui de Itacoaras até o hospital Marieta, em Itajaí, em 9 minutos. Foi o tempo de tirar o sangue da seringa, colocar dentro da ampola, do frasco para o exame laboratorial, largar a seringa no balcão. Quando eu terminei de heparinizar o sangue, olhei para o sangue da seringa e já estava coagulado. Então, é uma coisa atrás da outra. Não tem como não atestar a fé. Não tem como. Mesmo que a gente queira, não tem como dizer que não teve milagre aí. E aí foi a partir daí que a gente começou a descobrir. Não, a hemácia é reduzida, a anemia é profunda, leva para lá, traz para cá. E aí outra coisa, o medo. Eu sou enfermeiro, eu sei o que pode estar errado e o que não. Eu sei o que pode acontecer de emergência, eu sei que não. Então, eu pego o exame lá no hospital, vejo que é um quadro grave, e como é que eu vou trazer para o vôo aqui que ele tem que ir para o hospital, sem que antes ele peça para Deus? Na minha cabeça também fica muita bagunça. É muito complicado tratar alguém assim. Porque, para mim, se fosse qualquer uma pessoa normal, eu teria que ir no SAMU, pegar a ambulância, vir aqui, levar a pessoa em emergência para lá, com acesso venoso calibroso, já protocoladinho lá para o hospital, e dentro do centro de emergência. Mas, com o vôo é diferente. Eu tive que vir aqui, explicar para ele bem, de forma amena a situação, para ele vir e pedir para Deus primeiro, porque, se Deus dissesse que não, eu tenho certeza que ele não iria, mesmo que eu falasse que era um quadro de morte. Então, ele teve que vir e pedir para Deus primeiro, para depois, sim, aí depois de autorizado, ir lá para o hospital. Enfim, é um milagre entre os outros, pessoal. Obrigado. Pois é. Isso aí, para vocês verem o que é que acontece. É através desses problemas é que Deus se manifesta para mostrar que não foi essa a primeira vez, eu acho que umas 10 ou 15 vezes eu já passei pela morte. Mas, desde pequeno, a gente já... É a primeira vez, a minha mãe dizia que a meningite que eu tinha, foram oito crianças, só sete morreram, só eu, ficou eu. Então, depois disso, várias vezes, as doenças que eu fui pegando, depois que Deus me chamou, foram várias doenças. Uma vez, os médicos desenganaram no hospital, que o meu filho está aí, pode provar, que está até no livro, que eles não podiam fazer mais nada por mim, porque a doença era na boca, debaixo da língua. Mas, o poder de Deus fez aquilo o médico olhar o problema grave que eu estava para mostrar o poder dele. E, quando cheguei em casa, que ele passou o remédio para mim, porque ele não sabia mais o que fazer, ele disse, eu sou médico responsável, eu não posso operar num lugar tão milindroso, que é aqui embaixo da língua. e o remédio que ele me deu, quando eu tomei, eu pensei assim, agora ele deu o remédio para matar, porque parecia sair fogo pelos olhos, por tudo quanto é lugar. Você vê que depois, no outro dia de manhã, que era para mim voltar, que era segunda-feira, para voltar na sexta-feira, e segunda-feira, eu fui lá e perguntei para o médico, eu quero ver que o senhor vê onde está a minha doença, o primeiro, foram três médicos, o primeiro aceitou como um milagre, os dois outros não, que era o evangélico, não aceitou. Então, você vê o que Deus mostra, o poder que ele tem. Se eu não fosse uma pessoa, como ele diz que eu sou Pedro II, é eu que vou entregar a chave, e aqui vai se encerrar essa geração, como é que eu poderia escapar da morte? Como o diabo quis fazer com o Jó, tudo que o Jó tinha, ele tirou. Mas, Deus disse, a vida dele, não. É assim comigo que também está acontecendo essas coisas. Ele tentou de matar eu de uma forma ou de outra. O que é? Um verme tirando o meu sangue? Sim, sim. Se eu fosse fazer exame nos hospitais, onde eles iriam encontrar o defeito que eu estava. Então, gente, isso é uma prova. Porque aqui mesmo, aqui em Itacoara, é difícil um parente aceitar eu. E demais, os outros também. Então, é uma prova para que a pessoa olhe o que eu estou fazendo, porque está na hora de se reunir, como ele está dizendo ali, juntar-se, porque a hora está chegando. porque a gente está vendo através dos jornais de televisão que é impossível o nosso pai glorioso ser tão desprezado pelos padres e pelos bispos. Eu tenho falado tanto. Quando você entra em uma igreja que o padre esteja descosta, não entre, porque ali foi feito um pacto e que está aprovado, aprovado no Vaticano, que não é para dobrar, mas o joelho para Jesus. Aonde tiver esta igreja, ela será destruída. Porque é falta de respeito para com Deus. Eu vi ontem a televisão Globo transmitindo uma missa, diz que tinha mais de 1.200 pessoas, dizendo o padre que Deus é impotente. O próprio padre dizia na missa que Deus é impotente. e usou outra missa em Porto Alegre, pelo bispo, junto, reuniu com quem? Com a maçonaria. Com a maçonaria dentro da igreja. Aí você vê a situação que está. Desde o momento que na hora mudaram o ritmo da missa, como sempre foi como essa nossa aqui, desde o momento, Deus não está mais presente. mas é difícil as pessoas aceitarem isso. Mas Deus dá a prova do que isso aconteceu comigo. Não estás acreditando no que ele escreveu? Não estás acreditando no que ele fala? Então, o próprio médico que entende, o que é que ele diz? Eu não sei como é que pode estar em pé se já não morreu essa pessoa. e aqui estou. Isto é uma prova para que você tenha mais fé e cumpra com a sua obrigação. Faça tudo que puder para agradar como ele hoje diz. Tudo é tão lindo, tudo é tão belo quando vocês me adoram. É isso aí, gente. Eu vos agradeço de todo o meu coração pela internet e pela Rádio Camboriú que está transmitindo neste horário. Então, em nome da Santíssima Trindade eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia. Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Ó Mãe querida